Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um rostinho animado aqui beleza galera vai estar grátis por 20 minutos vou tá obtendo o meu e vou tá deixando o link na descrição desse vídeo pra você estar pegando de vocês também beleza galera galera deixa o like maroto aí pra tá ajudando o Japinha beleza então é isso galera que gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau Tchau